Amém. Você que já está com a Bíblia aberta no livro do Gênesis, eu quero dividir a exposição deste capítulo em duas partes, hoje nós vamos até o versículo de número 24, e eu quero convidar a que você se coloque em pé mais uma vez para que você me acompanhe na leitura do texto. Gênesis, capítulo de número 37, versículo 1 ao 24. José, o filho da providência, é o tema da nossa mensagem nesta noite. José, o filho da providência, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava a Jacó mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica a talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reidarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais, o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquê? Perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquê? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho e traz-me traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquê. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Diz-me onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui pois ouvi-os dizer vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegassem conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro vem lá o tal sonhador. Vim depois agora matêmo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem ouvindo isto livrou das mãos deles e disse não lhe tiremos a vida também lhes disse Rubem não derramei sangue lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele isto disse para o livrar deles a fim de o restituir ao seu pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos despiram-no da túnica a túnica talar de mangas compridas que trazia e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. Até aqui meus irmãos podem assentar. José é o filho da providência. Quando uso esse conceito o filho da providência eu não estou pensando naquele contexto mais imediato de um menino que foi dado a um casal de um menino que foi dado a uma mãe que por muito tempo não pudera ter filhos. Muito embora é verdade que ele é o filho da providência para aquela família. Mas se você anotar se você ler o relato das escrituras você vai perceber que dentro desse corredor da história José é filho da providência não só para as doze tribos de Israel. Você vai entender mais tarde dentro dos encaixes dos fatos dos eventos que José é filho da providência e de alguma forma na alguma medida nós também estávamos naquele plano em que Deus estava agindo naquele momento nós estávamos sendo contemplados na vida de José na história de José naquilo que Deus estaria para fazer na história de José e assim fazendo nós estaríamos ou nós seríamos beneficiados também com aquilo que Deus estava para fazer. A vida de José sem dúvida alguma ela tem sido uma fonte de inspiração para muitos cristãos e por que não dizer para todos os cristãos é um testemunho belíssimo com cores vívidas com verdades que são sublimes que mexem com o nosso coração e que nos aproximam de Deus de alguma forma para que aprendamos a deleitar em Deus nos dias difíceis nos dias que em determinados momentos algumas coisas acontecem e a priori nós não compreendemos a história de José então ela traz esse aspecto de inspiração e ao mesmo tempo nos arrasta para perto do Deus de José para aprendermos a adorá-lo em toda e qualquer situação mas a história de José também como nós vimos nestes 24 versículos e tem muito mais para a gente para aprendermos nós vamos perceber que a sua história também é marcada por uma profunda tensão familiar que se instala que se instala antes por conta do descuido do pai pela predileção que o pai tinha e também pelas coisas que vão acontecendo especialmente com os sonhos que José tem e vai relatando sonhos para os seus irmãos e isso então faz com que ou fez com que uma tensão familiar uma crise uma animosidade se instalasse no seio da família de José mas é nesse contexto de animosidade de crise de ciúmes de ódio de inveja de coisas que não são bem tratadas no contexto da relação familiar que nós vemos também irmãos de um modo bastante elevado e bastante cativante a soberania de Deus conduzindo aqueles detalhes aquela história nós vemos também a graça de Deus que vai permeando o contexto daquelas famílias desestruturadas embora sendo família da aliança a gente percebe que a graça de Deus não se aparta daquelas famílias e nós percebemos ainda algo que se cruza com essas duas verdades soberania e graça que é a providência de Deus Deus usa as coisas desastrosas e as coisas feias da vida que acontecem na história de famílias para fazer algo bonito algo lindo que a princípio as pessoas não entendem e mais tarde entenderão o porquê que aquilo aconteceu e porquê que Deus não poupou aquelas pessoas daquelas coisas desconfortáveis porque Deus tinha um plano maior do que o plano daquelas pessoas porque o plano de Deus em muitos casos e nessa história de modo particular não é salvar um indivíduo é salvar uma nação e para salvar a nação Deus usa pessoas e meios e situações para fazer com que essas coisas se encaixem e o seu plano seja concretizado dando visibilidade portanto as pessoas que participam deste enredo histórico e aqui nós vemos isso portanto José por que que eu estou chamando de José do filho da providência porque José se você fizer uma leitura do capítulo 29 você vai perceber que José não é fruto de um planejamento dos seus pais muito embora sua mãe tivesse aspirações mas ela estava impedida de ter filhos era uma mulher estéreo e o nascimento de José então se deu por conta de uma intervenção de Deus Deus interveio na história da sua mãe na história de Jacó e deu aquela mulher a benção de ser mãe só para você perceber depois de muito tempo e José já tinha vários irmãos você vai notar no capítulo de número 30 eu chamo a sua atenção para que você leia esse texto porque penso que ele pode fazer muito bem para o seu coração e animar você que em algum momento pensa assim Deus esqueceu de mim porque as coisas passam o tempo passa e às vezes não é incomum pensarmos assim olha o versículo 22 do capítulo 30 depois de muito tempo lembrou-se Deus de Raquel lembrou-se Deus de Raquel ouviu-a e a fez fecunda lembrou-se Deus de Raquel preste atenção numa coisa às vezes por conta de situações que enfrentamos de crises que chegam e de desejos legítimos e nobres que nós temos no coração e porque eles não acontecem no nosso tempo de acordo com aquilo que nós planejamos nós somos tendentes a pensarmos que Deus esqueceu da gente já se sentiu assim? os anos passam os meses vão embora e você começa a pensar eu acho que Deus esqueceu de mim já há tanto tempo eu falo com Deus sobre essa situação já há tanto tempo eu oro a Deus por essa situação e até agora não vejo nada acontecer também essa mulher de Deus a mãe de José também por muito tempo se sentiu assim preterida esquecida mas no tempo no tempo exato no tempo de Deus na hora de Deus no dia de Deus Deus lembrou-se dela Deus ouviu a oração dela e Deus tornou aquela mulher estéreo fecunda e deu a ela um filho José é filho da providência de Deus é filho do milagre de Deus para abençoar a sua mãe é verdade para abençoar o seu pai é verdade os seus irmãos mas para que ele fosse um instrumento de Deus da história para que fôssemos abençoados também porque em José de alguma forma como já disse nós fomos contemplados porque ele de alguma forma ele representa uma pessoa que é maior do que ele e aqui nesse texto eu quero nesses versos que nós lemos olhar esse texto como que olhando cenas capítulos nós vamos olhar cinco cenas e vamos ver o que é essas cinco cenas em cada uma delas o que elas tem para nos ensinar quais são as lições que nós podemos aprender com esse texto e mais tarde domingo que vem quando você aqui estiver você entenda então o ápice dessa história nesse capítulo e quão abençoador ela é mas hora por hora eu preciso que você me acompanhe olhando essas cenas a primeira cena ela estou colocando ela como que num bloco maior do versículo 1 ao versículo 11 e nessa cena o que nós vamos ver são os ingredientes que levedam o relacionamento de uma família ingredientes fatores elementos que azedam o relacionamento de uma família nós temos aí no versículo de número 2 diz assim que José que exercia também o seu pastoreio juntamente e acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa diz a bíblia que ele vinha para o seu pai e ele trazia más notícias deles a seu pai José é o que nós talvez diríamos numa linguagem coloquial o dedo duro se os filhos não andavam na trilha de acordo com os parâmetros com as normas da família se fugiam se fugiam daquilo que era esperado deles o José chegava e falava papai hoje os meninos não agiram bem hoje eles fizeram assim fizeram desse jeito tratar os rebanhos dessa maneira o comportamento deles papai não condizeram não se harmonizaram com os nossos valores isso é um ingrediente que vai azedando a situação familiar isso tem um peso depois nós vamos ver o aspecto da predileção diz aí o texto versículo 3 ora Israel amava mais a José e aqui é um cochilo um descuido de Jacó no trato com os filhos talvez por conta desse aspecto aliás o texto sinaliza isso porque era filho da sua velhice ele já tinha outros filhos mas esse é o filho da mulher que ele amava que ele devotou o amor a vida inteira ele trabalhou por esse amor irmãos pelo seu sogro para o seu sogro 14 anos ele amava essa mulher e essa mulher reivindicava essa mulher aspirava ter um filho e me parece que dependendo da idade quando a gente tem filhos parece que a coisa a gente tende a se concentrar demais aqui embora ele já tivesse filhos mas agora esse filho da velhice recebe todo o mimo talvez Jacó atendesse os caprichos de José e talvez ele fosse até um menino mimado dentro desse contexto os outros irmãos estão olhando para isso irmãos eles estão vendo o que está acontecendo eles veem como o pai trata a José Jacó portanto não administra bem isso é o segundo ingrediente a predileção o segundo terceiro ingrediente é do status se a coisa está ruim pode ficar pior porque diz a bíblia que ele resolveu presentear José com uma túnica talar de mangas compridas era um presente que fez com que José fosse distinguido se tornasse ainda mais diferenciado como que sobressaindo aos outros como que uma alusão a realeza a liderança de José sobre os irmãos sendo ele o mais novo o caçula e eu tenho a impressão que aquela blusa era do Fluminense e os irmãos José eram todos flamenguistas e quando eles veem aquela cena eles falam aí é demais vamos trucidá-lo diz o texto que a partir disso irmãos eles já não podiam falar pacificamente com José uma animosidade uma raiva um ódio está instalado no contexto da família e para agravar ainda mais e você deve ter percebido que por várias vezes aparece o conceito mais 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 pelo menos quatro vezes e aí José começa a ter uns sonhos e ele conta o primeiro sonho o primeiro sonho dizendo ah eu tive um sonho meus irmãos tive um sonho tive um sonho aqui tinha lá o meu feixe e tinha os feixes de vocês enquanto nós atávamos os feixes no campo eis que o meu feixe se levantou se aprumou e ficou em pé e os feixes de vocês eles rodeavam e se inclinavam perante o meu e se reverenciavam o meu feixe e quando ele diz isso para os seus irmãos eles sabem da importância desse tipo de sonho naquela cultura naquele tempo eles entendem ele está falando o que ele está dizendo pelo sonho eles discernem o que ele está dizendo é que nós seremos governados por ele ah aí é demais José tem o segundo sonho e agora o sonho muda mas a natureza é a mesma ele diz que o sol fazendo alusão ao pai a lua as onze estrelas também se curvavam os irmãos tem conhecimento disso e o coração fica ainda mais azedo mais raivoso dentro desse contexto e o pai de José repreende mas o pai abriga aquilo no coração e fala olha esse negócio aí deve ser coisa de Deus porque ele sabe da natureza desse tipo de acontecimento naqueles dias e naquela cultura de modo especial era como que meios de Deus agir tantas vezes Deus usou esses meios para falar e revelar coisas sinalizar que acontecimentos haveriam de acontecer o pai então abriga repreende-o mas abriga e guarda aquilo no coração então irmãos o que nós temos nessa primeira cena um coquetel de eventos que se juntam e deixa os irmãos de José cheio de rancor cheio de ressentimento e ódio mas eu penso que essa cena não é só para nos informar desse acontecimento talvez essa cena com esses ingredientes possam nos ajudar a lidar com acontecimentos dentro da nossa própria casa de coisas que precisamos ficarmos atentos no trato que nós damos aos nossos filhos de modo mais coletivo e de modo mais individual nós não podemos ter essas predileções isso é um equívoco isso pode ser desastroso tenhamos portanto cautela no trato e na condução da nossa família a segunda cena vai do versículo 12 ao versículo 14 ao versículo 14 e nessa segunda cena nós temos algumas lições relacionadas a uma missão e depois nós vamos perceber que nessa segunda cena nós vamos ver como que a providência está costurando como que a providência está encaixando os acontecimentos ali e o que nós vemos nessa missão aqui no texto no capítulo de número 37 versículo 12 nós vamos perceber que os filhos de José ou de Jacó os seus irmãos que exerciam o pastoreio que tinha incumbência de cuidar do rebanho do pai e pertencente à família eles vão para um lugar chamado Siquem e este lugar é interessante porque Siquem é um lugar que Jacó não tem boas recordações ali ficou um estigma ficou uma coisa que traumatizou a família em Siquem a única filha de Jacó de Ná foi violentada e por conta do estupro que ela sofreu os irmãos dela dois pelo menos que acabaram encabeçando aquilo que eles haveriam de praticar de eliminar os homens daquela cidade inclusive usando o argumento teológico que é uma uma cerimônia muito importante dentro do contexto da aliança do pacto eles disseram dentro daquele contexto quando eles têm a informação e o moço que a violentou disse que estava apaixonado que amava aquela moça muito embora estivesse usado da violência da força para possuí-la eles então disseram olha para que vocês façam parte do nosso povo todos os homens da cidade precisam se submeter ao rito da circuncisão o cara está apaixonado é igual o sujeito que chega para a igreja está apaixonado pela menina e vai ao conselho e fala assim eu quero ser batizado para ser recebido nessa igreja mas não é convertido infeliz tem muitas moças que entram na esparrela caem na esparrela por conta disso o cara chega parece uma ovelhinha depois se revela um lobo mas ali é os irmãos de Jacó os filhos de Jacó que usa desse subterfúgio desse instrumento e acaba enganando aqueles homens e eles então se submetem porque o príncipe é que está apaixonado por Diná e quando eles estão passando enfrentando uma dor terrível eles invadem a cidade e elimina todos os homens Jacó fica apavorado então entenda só o cenário quando Moisés faz a menção que os irmãos foram para Siquém e que Jacó tem ciência disso ele fica apreensivo por que que os meus filhos demoram por que que eles ainda não voltaram será que aconteceu alguma coisa e aí então ele chama o caçulo e dá uma missão a José e dá uma missão a José e o que eu vejo irmãos nessa cena é que José que não tem culpa das reações dos irmãos José ele se revela também muito embora tendo esse amor do pai mas ele se revela um filho extremamente obediente essa é uma marca de José das muitas marcas que ele tem você vai perceber que o pai chama José e dá uma missão não é uma missão fácil é uma missão que tem os seus riscos seus perigos mas diz o texto que Jacó chama ele fala assim vem enviar-te-ei a eles e diz o texto que José respondeu imediatamente eis-me aqui disse-lhe Israel vai agora e vê se vão bem teus irmãos e José não posterga a missão irmãos ele é um filho que além de estar dentro da esfera da providência ele honra o seu pai e ao honrar o seu pai ele honra o seu Deus os filhos nós filhos deveríamos olhar para o exemplo deste homem de Deus obediente que acata a instrução do pai que recebe a missão do pai e está disposto a realizar obedientemente mas nós vemos nessa segunda cena o como que a providência do versículo 12 a 17 vai atuar também nessa história o como que ela vai agora ganhando seus contornos visíveis dentro daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus vai utilizar para cumprir um propósito maior e veja comigo porque José sai e o seu pai dá o endereço a priori eles estão eles foram a Siquem e José segue para lá para cumprir aquilo que o pai o deu enquanto tarefa e assim que ele chega naquele lugar diz o texto no versículo 15 que um homem encontrou a José e como ele estava irmãos andando José estava andando errante pelo campo ele está andando errante ele chega naquele cenário naquele lugar vasto e ele olha e ele não encontra os seus irmãos eles não estão lá e ele fica como que vagando daqui dali para cular ele não tem GPS ele não tem Waze e de repente lá naquele lugar tem um homem um homem está lá um homem está lá na hora certa um homem está lá com a informação certa um homem está lá para ouvir o que José tem a dizer para saber o que ele está procurando aquele homem foi plantado lá por Deus irmãos porque Deus também conduz os nossos passos no deserto quando nós estamos perdidos Deus coloca alguém no caminho da gente quando a gente está errante sem rumo aparece alguém o problema é que nós nos acostumamos e começamos a pensar que aquilo é casualidade que é situação fortuita que é sorte não é Deus que coloca aquele homem lá e aquele homem então encontra José aquele homem então é ele que toma a iniciativa de procurar José ele diz que procuras que procuras e José responde procuro meus irmãos diz-me onde apacentam eles o rebanho a abordagem do homem e José então é orientado pelo homem e o homem disse o seguinte disse-lhe o homem foram-se daqui olha só a importância do homem está naquele lugar quando os irmãos estão se dirigindo para uma outra direção e eles falam pois os ouvi dizer o homem diz vamos a Dotã então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã o homem está no lugar certo o homem escuta a informação certa e o homem repassa a informação correta e que sinaliza a direção para a qual José deve ir pelo amor de Deus não se acostuma com as coisas do dia a dia pensando que as coisas são assim mesmo às vezes um detalhe no dia a dia é Deus agindo às vezes uma situação que para muitos se tornou normal é Deus fazendo o bem a você é Deus mostrando para que direção você deve ir com precisão com clareza com destino certo com CEP com número é alguém que chega e você está ali talvez tomando um café e alguém diz alguma coisa e você faz sentido era isso que eu precisava entender para fazer no dia de hoje está José lá e está um homem lá onde ele precisava para que ele não se perdesse para que ele encontrasse o rumo encontrar o rumo não é sinônimo de harmonia de paz às vezes tem as suas complexidades mas encontrar o rumo é sinalização de caminho certo e seguro para seguir isso José precisa porque isso está dentro do plano de Deus que é maior do que o plano dos irmãos que está sendo arquitetado forjado no coração pecaminoso Deus tem um plano para José e ele precisa ir para Siquem de Siquem para Dotan para depois ir para o Egito porque o Egito é o projeto de Deus para José é confortável ir para o Egito não, não é mas é o caminho que Deus tinha traçado para ele e para que nós fôssemos beneficiados a partir daquilo que haveria de acontecer com José louvado seja Deus lugar certo hora certa informação precisa desde que o Senhor me alcançou todo ano nas minhas férias eu preparava os meus filhos minha esposa e nós íamos para a casa de minha mãe não era apenas para sair do contexto urbano o meu propósito era estar na região onde a minha mãe reside para que eu pudesse falar do evangelho para os meninos que cresceram comigo e que ainda residiam naquele contexto rural então nós marcavamos e mãe ficava aguardando e marcava culto aqui e ali acolá nos vizinhos e eles abriam as portas porque eu queria pregar o evangelho naquele lugar mas numa dessas viagens dirigindo um feat 1 no Miller mil juntamente com minha esposa minha copilota ali do lado o bichinho já é lento e ela do lado fazendo aquilo que talvez eu já falei aqui é 60 aqui é 40 aqui é 60 aqui é 40 olha o engenheiro colocou essa placa aqui porque ele entende as coisas você não entende é 40 é 40 essa madrugada nós voltávamos do acampamento da igreja Bethesda e ela vinha eu não posso dormir eu não posso dormir eu falei meu Deus do céu e aí meus irmãos seguindo ali ouvindo a sua voz e tentando administrar a situação a 80 ali né e numa região que tem muitos caminhões transportando pedras granito mármore e segurando e esperando a oportunidade para ultrapassar e atrás da gente vem aqueles caras piscando o farol naqueles corolas e esses carros poçantes né isso dá uma agonia na gente e eu falei eu não posso diminuir tem que manter aqui 80, 80, 80 e os caras fazendo aquela covardia com a gente numa dessa irmãos o cão entrou no meu caminho literalmente o cão o cachorro só que como que você vai diminuir a velocidade sendo que o cara tá piscando atrás de você esperando pressionando você eu não tive como aliviar a barra do cão né e não parei segui em frente quando eu cheguei na casa de minha mãe meu padrasto olhou falou assim é você acho que você talvez não tenha visto quebrou o para-choque né ficou o pedaço do para-choque e acho que morreu também o cão se opôs no meu caminho e eu passei por cima dele em nome de Jesus irmãos quando eu voltei o carro era da igreja e eu sempre procurei tratar dessas coisas com muito zelo eu falei meu Deus eu preciso entregar o carro o carro é da igreja ah não é entregar o carro ficava à minha disposição eu tenho que colocar um para-choque novo e fui ver o preço do para-choque enorme caro caro se não me engano naquele tempo era 680 reais eu falei não tem condição como é que eu vou colocar isso e fui protelando mas também procurando no ferro velho procurando aqui ali e acolá um dia resolvi sair de casa na minha folga na segunda-feira de manhã e é é contra fluxo eu estou saindo da capital do centro de vitória que é onde nós temos nosso apartamento indo para o município de Cariacica eu orei de manhã e falei assim Deus me leve a um lugar que eu já estou com vergonha do conselho de não ter resolvido isso eu preciso resolver isso não tenho dinheiro completo mas também não posso deixar mais essa situação desse jeito e saí e naquele dia a coisa aconteceu tudo o contrário era contra fluxo mas a saída de vitória cruzando a segunda ponte indo para Cariacica o trânsito estava infernal e eu fui ficando irritado naquilo e a coisa demorada demorada depois de duas horas irmão num trechinho de dois quilômetros duas horas eu cheguei numa bifurcação e falei eu acho que eu não vou seguir para o destino que eu tinha imaginado vou virar para a direita e virei para a direita e entrei num bairro de periferia e subi o morro e quando eu descia eu passei em frente a uma oficina pequena escondida precária e de repente no ímpeto eu parei o carro e voltei na oficina e abordei o mecânico o dono da oficina um homem simples crente e contei para ele o que tinha acontecido e que eu estava procurando um lugar para comprar o para-choque com valor mais em conta e resolver essa questão e ele disse pois não eu vou comprar no CNPJ da oficina vou colocar para o senhor vai ficar por X metade do preço que eu tinha encontrado vai ficar por X vou pintar e vou entregar o carro ao senhor bonitinho isso é providência às vezes até num trânsito infernal que você fica duas horas que você fica impaciente que você vai ficando com o coração azedo que você vai ficando perdendo o vigor da paciência Deus tem alguma coisa para te treinar para te tornar sensível para você não desprezar as coisas que parecem pequenas Deus usou naquela manhã aquele acontecimento do trânsito para eu desviar o caminho que eu havia planejado seguir para me abençoar para que eu pudesse resolver uma questão que era pequena mas que gerava um desconforto no meu coração não fique desatento não irmão a história é de Deus as ruas é de Deus todas as coisas são de Deus Deus está agindo aqui e ali acolá para lhe fazer bem para lhe revelar a sua bondade ali estava José e ali José experimenta a bondade de Deus na quarta cena desse texto na quarta cena desse texto nós vamos perceber do versículo 18 ao versículo de número 24 que você vai perceber uma conspiração José chega a Dotã e quando ele vem distante os seus irmãos o avistaram e disseram hoje chegou o dia de eliminar o tal sonhador nós vamos chegar vamos mostrar para ele que esses sonhos dele não vão dar em nada só que a conspiração dos irmãos José é conspiração contra o Deus de José os sonhos de José não são fabricações das suas intuições os sonhos de José não são fabricações das suas aspirações é Deus que deu a ele aqueles sonhos e intentar contra a vida de José é enfrentar contra o próprio Deus contra o plano de Deus e ninguém pode desbaratar os planos de Deus ninguém pode destruir aquilo que Deus planejou e aquilo que Deus tem para executar na história das pessoas embora os homens tentam e planejam nesse contexto portanto em que eles conspiram contra ele e eles tem a decisão muito certa eles estão de modo resoluto decididos a matar José mais uma vez mais uma vez a providência se faz presente mais uma vez irmãos a providência se faz presente porque o irmão de José ele olha para aquele cenário e ele é alguém que tem ainda fragmento da ética da moral da lei que ainda está presente no coração dele e ele olha para aquilo e ele acaba sendo um instrumento de Deus para intervir naquela situação em que os irmãos estão para matá-lo definitivamente e nós vemos então no versículo 21 e 22 a argumentação que o irmão faz Rubem ouvindo isto diz o texto livrou-o das mãos deles e disse não lhe tiremos a vida versículo 22 também lhes disse Rubem não derrameis sangue irmãos mesmo em situações difíceis em que as pessoas perderam o bom senso há pessoas que ainda tem fragmento da moral e da ética do bom senso e que Deus usa isso para cumprir e executar os seus propósitos e não ponhais a mão sobre ele isto disse o texto diz aí que tem um projeto no coração para o livrar deles dos sanguinários a fim de o restituir ao pai mas o que a gente vê nisso é que a providência está operando está agindo atuando de modo ativo gracioso para poupar este homem que será um agente na história da redenção do povo de Deus e aí dentro do desfecho da sexta cena eles então dissuadidos por Rubem eles lançam mão de José e é interessante que aquilo que mais inquieta aqueles homens que tem a ver com a blusa que tem a ver com a túnica diz o texto que a primeira coisa que eles fizeram eles não suportavam olhar para aquela blusa diz aí o texto no versículo 23 e 24 mas logo que chegou José a seus irmãos despiram da túnica a primeira coisa que eles fazem é arrancá-la dele eles não suportam eles não dão conta de conviver com José e muito menos com aquela vestimenta e diz o texto que a segunda coisa é que eles tomam José e lançam José na cisterna vazia e sem água esse é o primeiro bloco que eu queria repartir com vocês com essas seis cenas são densas com muitas pipitas de ouro com muitas verdades graciosas mas eu aqui preciso terminar e eu gostaria que você prestasse atenção porque isso nos prepara para o domingo seguinte preste atenção nisso Deus estava trabalhando naquela situação toda para realizar algo grandioso que nem mesmo os irmãos de José e muito menos ele sabia o que Deus estava para fazer quando as situações forem embaraçosas para você não fique se queixando não não murmure não talvez e por certo Deus tem um plano Deus tem um propósito para você Deus quer te ensinar alguma coisa graciosa preciosa para a sua vida para a sua família apegue-se a isso olhe para a história da redenção e aprenda a partir da história da redenção a olhar para a sua própria história a providência irmãos de Deus ela transforma algo desastroso numa peça linda em algo bonito que depois faz todo sentido dá brilho a luz vem e afugenta as trevas aquilo que nós olhávamos e que parecia que as trevas iriam vencer quando as coisas então são concretizadas você vê o brilho da luz da graça de Deus na história Deus agiu Deus usa nesse contexto até mesmo o pecado humano para cumprir os seus propósitos eternos Deus usa até mesmo o pecado humano para cumprir os seus propósitos eternos será que Deus será que aquilo que está acontecendo com você não tem um propósito de Deus será que as coisas embaraçosas difíceis que você tem se deparado ultimamente será que não tem um propósito gracioso de Deus aí nessa história nesse acontecimento para fazer algo para fazer algo bonito na sua vida algo extraordinário que depois você vai dizer e vai glorificar a Deus vai dizer bendito seja o Senhor porque conduz a história bendito seja o Senhor porque na história revela a sua graça bendito seja o Senhor porque na história ele manifesta a sua providência mais tarde mais tarde José vai dizer para os irmãos foi Deus quem me mandou adiante de vós foi Deus foi Deus e domingo nós vamos nos debruçar nesses últimos versos e você vai perceber que esses retalhos da história que estavam desgarrados você vai perceber que a providência vai coser todos eles e vai fazer uma colcha bonita colorida preciosa que encanta os nossos olhos e vai gerar no teu coração deleite gozo pelo Deus da sua salvação eu aguardo você aqui domingo em o nome de Jesus amém fiquemos de pé reverendo Robson vem orar conosco e reverendo Francisco vem petrar a benção Chico aproveite Robson e ore pelo Chico que amanhã ele está seguindo adiante né Chico seguindo adiante e nós seguimos aqui em oração para o Chico para o Rose para o Mateus pela Colômbia Bogotá onde quer que Deus direcionar o Chico para revitalizar a igreja e plantar a igreja e nós vamos juntos quantas congregações temos lá em Bogotá irmãos? hein? uai gente vocês não estavam aqui não? digo Chico só tinha uma meia dúzia de gente quantas congregações IPG2 tem lá em Bogotá? duas duas congregações em crescimento louvado seja Deus amém oremos irmãos Deus bendito nós louvamos o Senhor pela tua providência o Senhor é o Deus que provei tudo aquilo Deus que precisamos ó Pai porque o Senhor conhece as nossas necessidades nós muitas vezes ó Pai buscamos fazer as coisas porque achamos que precisamos de determinadas coisas mas é o Senhor quem dirige os nossos passos é o Senhor quem dá a direção certa quando nós obedecemos ao Senhor temos a certeza de que ainda que os nossos olhos não vejam Deus com clareza é aquilo que queremos vamos receber aquilo que realmente precisamos porque o Senhor é gracioso e misericordioso para conosco ó Deus querido abençoe o teu povo para que hoje ó Deus através dessa palavra ó Deus que o Senhor nos trouxe ao coração que o Senhor esteja ó Pai também trazendo ó Deus paz confiança ó Deus a cada coração aqui no Senhor sabendo ó Deus e colocando em nosso coração de que o Senhor é o Deus que nos provê todas as coisas Deus bendito também pedimos ao Senhor que esteja ó Deus provendo aquilo que o teu servo ó Deus o reverendo Francisco precisa ele ó Deus que estará ó Deus indo para Aracaju e depois ó Deus com a sua família indo para Colômbia que o Senhor esteja ó Deus abençoando a vida do teu servo a vida ó Deus da sua esposa Rosa e do seu filho Mateus que o Senhor esteja ó Deus abençoando poderosamente ó Deus o teu servo que o Senhor esteja ó Deus conduzindo o teu servo ó Deus a bom termo ó Deus que a tua mão bem-fazeja ó Deus e poderosa ó Deus seja sobre a vida dele e da sua família ó Deus e neste projeto ó Deus que eles têm ó Deus ali na Colômbia ó Pai que o Senhor esteja ó Deus mostrando ao teu servo que é a tua mão poderosa protetora e provedora ó Pai que está adiante ó Deus que vai adiante ó Deus tirando Deus todos os empecilhos do caminho ó Deus querido nós aqui louvamos e bendizemos o teu santo nome em nome do Senhor Jesus amém ó Deus e bendizemos o teu santo nome e bendizemos o teu santo nome e bendizemos o teu santo nome e bendizemos o teu santo nome